Chegou a hora da Juventus no Aceitando Todas as Propostas. E se você nunca assistiu vídeos desse tipo, as regras são muito simples. A primeira regra é que a gente tem que aceitar todas as propostas que chegarem por jogadores nossos, mesmo que seja muito baixa, por exemplo, ofereceram 10 pila no Dybala, eu não tenho o que fazer, tenho que aceitar, ele vai sair por 10 pila sim. Propostas de empréstimo a gente pode recusar numa boa. A segunda regra é que a gente não pode contratar ninguém na primeira janela de transferências no início da temporada, apenas vender os jogadores pelos quais chegam propostas aí, cara. O que nos leva à terceira regra, que a gente só pode contratar jogadores, só pode reforçar o time na janela de transferência do meio da temporada, na janela de janeiro, ou seja, a primeira metade da temporada a gente sempre passa com o time bem desfalcado. E considerando que a Juventus tem um elenco absurdo comparando com outros adversários do Campeonato Italiano, o objetivo desse vídeo vai ser ganhar o Campeonato Italiano nas duas temporadas que a gente for simular aqui com a Juve, e ganhar a Champions League na segunda temporada vai ser difícil, mas vamos tentar. Então o elenco da Juve tá aí, né? O Buffon se aposenta no final dessa temporada provavelmente, então acho que na segunda temporada precisaremos de um goleiro de nível. E tem outros jogadores muito tops, é óbvio. O Chiellini aqui, Pianic, Kedira, Batuidi, na verdade eles são médios, não são tops, né? Tops aqui são Higuaín e o Dybala, cara. Na verdade o elenco da Juve comparado com outros times que a gente fez esse desafio é bem enfraquecido. O banco aqui também, por exemplo, não tem nenhum craque, tá ligado? Só alguns jogadores aí de over 85, 84, 82, Mandzukit, Marquise Quadrado, Bernadeschi, Barzali e tal. E aqui nos não relacionados, alguns jogadores úteis também. Mas enfim, eu acho que ao contrário de Bayern, Real Madrid, PSG e tal, a gente vai ter um elenco que poucos jogadores saindo já vão fazer muita falta, tá ligado? Organizado por maior overall, o elenco fica assim, ó. Higuaín 90, Buffon 89, Chiellini 89, Dybala 88. E vocês vão vendo o resto dos jogadores aí. Enquanto eu já peço pra você deixar o seu like pra ajudar na divulgação do vídeo, da série e do canal. A série tem feito um sucesso absurdo aí, velho. E eu agradeço muito, muito mesmo ao apoio de todos vocês. Cara, se você tá passando por aqui de bobeira, não é inscrito no canal ainda, se inscreva pra acompanhar vídeos de FIFA 18 diários, cara, todo dia aqui com a gente, beleza? Então simbora, sem mais delongas, pra simular aí e ver se chegam propostas por jogadores nossos. Antes, na real, percebi uma coisa, cara. Juventus tem um milhão de jogadores emprestados aqui, ó. Se liga, tá vendo? Eu vou chamar todos eles de volta, cara, dos clubes que eles estão emprestados aí. Que daí eles voltam e a gente tem chance de fazer mais dinheiro com eles. Chamei os jovens todos de volta aí, cara. E uma coisa que eu vou fazer pra deixar o vídeo mais interessante, com mais transferências acontecendo, é botar todo mundo, cara, dos craques aos jovens, na lista de transferências aí, pra ver se a gente consegue ter mais vendas, tá ligado? E aí o vídeo fica mais da hora, tá ligado? Quanto mais mexido o elenco, mais legal fica. E a primeira oferta que chegou pelos nossos jogadores foi pelo Rougani aqui, cara. O Paris Saint-Germain ofereceu 23 milhões nele. E a gente não tem nenhuma escolha, só aceitar. É a única coisa que a gente pode fazer. E logo em seguida, mais um zagueiro pelo jeito vai sair. O Bayern de Munique ofereceu 34 milhões do Chiellini. Falou, brother! E o Liverpool quer contratar esse jovem Spinazzola aqui por 8 milhões e 600 mil, também vamos aceitar. Mais uma proposta por um jovem. O Benevento ofereceu 3 milhões e 700 mil nesse Mandragora aqui e falou também. Tá aí Chiellini, novo zagueiro do Bayern de Munique. E o Rougani confirmado no PSG. Além daquele Spinazzola que também foi pro Liverpool. E aquele Mandragora lá rejeitou ir pro Benevento. Mais uma proposta por um jovem. Mas o jovem recusou ir pro Barnsley. O Atlético de Madrid ofereceu 6 milhões no Lichtensteiner. Cara, muito pouquinho por um cara de overall 81, né? Mas fazer o que temos que aceitar. Mais um time que é o Mandragora. Agora foi o Dinamo de Moscou que ofereceu 4 milhões. Se pá, ele vai pra lá. E o United, que é o Mandzukic. Mas vai sair por essa miséria. Não tem o que fazer. Falou Buffon. Obrigado pelos serviços. Os caras tão comprando o jogador nosso como se fosse o Saldão das Casas Bahia, mano. Se liga agora, o Stoke City quer o quadrado. Ofereceram 23 milhões e 500. Se pá, ele vai voltar pra Premier League. E o Krasnodar ofereceu quase 20 milhões no jovem driblador Marco Piaka. Falou. Confirmado aí, Mandzukic, novo jogador do Manchester United. E o Lichtensteiner foi vendido mesmo pro Atlético de Madrid. Já o quadrado, novo jogador do Stoke. E dói no coração ver isso, mas olha só, cara. Buffon, novo goleiro do Barça. Olha aí o Piaka, novo jogador do Krasnodar. Mais uma oferta de transferência. O Málaga quer esse jovem Matielo por 2 milhões. E o West Bromwich vai levar o Meia e Esturaro por 15 milhões também. Aquele jovem Matielo não quis ir pro Málaga, cara. Vários jovens rejeitando sair da Juve aí. E o Tottenham quer contratar o Asamoa pela bagatela de 7 milhões. Falou, brother. Aquele jovem Matielo recebeu mais uma proposta. Agora 2 milhões do Nantes. Eu vou aceitar, mas acho que ele não vai querer sair, não. Olha aí o Esturaro apresentado lá no West Bromwich. E o Asamoa é o novo jogador do Tottenham. O Genki ofereceu 2 milhões pra levar esse jovem Moise Kim aqui. O Moise Kim não quis ir pro Genki. E o jovem Pinsolho. Que nome, mano. Recebeu a proposta do Hertha. Acho que ele não vai querer ir também, não. Chegou uma proposta de empréstimo pelo Caldara. Mas empréstimo a gente recusa tudo, senão os caras iam sair de graça. A gente não ia ganhar nenhum dinheiro e ainda ficaríamos sem os jogadores. Então eu não vou mostrar todas essas recusas nos vídeos aí. Mas eu vou indo recusando todas as propostas de empréstimo. O jovem Pinsolho não quis ir pro Hertha Berlin. Ela tá dançando e o Pinsolho tá de olho. Finalzinho da janela. Chegou mais uma proposta pelo Mandragora. Agora é o Copenhagen que quer ele. Mas a gente sabe que o cara vai rejeitar. Ele é tipo o Douglas lá no Barcelona. Não quer sair de jeito nenhum. Acabou então o período de transferências, galera. O Buffon foi pro Barcelona. O Lichtensteiner pro Atlético de Madrid. O Asamoa saiu pros Spurs. Spinazzola foi pro Liverpool. O Esturário no West Bromwich. Piaka no Krasnodar. Mandzukit pro Manchester United. Rugani no PSG. Quadrado no Stoke. E Chiellini no Bayern. Vendemos muitos jogadores aí. E só a título de curiosidade pra vocês aí, galera. Se liga, as transferências mais caras da janela foram Cavani. Quase 100 milhões do PSG pro Barcelona. O Promis pro Leipzig. O Falcão pro Borussia Dortmund. O Parejo pro Milan. E o Brandt pro Suense. E depois daquelas vendas, olha como é que o elenco ficou, cara. Aqui no gol a gente perde um baita de um goleiro e fica com o Chesni. Que é só meh, né, cara. Mais ou menos. A zaga aí fica com o Barzali e Benatia. O Decilho na lateral direita e o Alexandre na esquerda. E o meio, bem decentezinho até o Pianic com o Matuidi e o Kedira. Na ponta direita o Dybala. O Over 89. Já subiu de Over aí. Ainda bem que não chegou nenhuma proposta por ele. No meio, quer dizer, na frente aí com o atacante e o Higuaín. E na ponta esquerda o Douglas Costa. Aqui no banco também tem alguns jogadores decentes. Tipo o Bernardeschi. O Caldara. O Rao Vedes. E o Marquisio. Mas o elenco tá bem, bem, bem enfraquecido, velho. Eu não sei se a gente vai conseguir liderar o Campeonato Italiano aí no primeiro turno. E ganhar a competição no final da temporada. Mas de qualquer forma, a gente só vai saber isso simulando. Então, sem mais delongas, eu vou lá simular até janeiro aqui na temporada. Chegamos em janeiro, então. E estamos em segundo no Campeonato Italiano. Não é tão ruim quanto eu imaginava, cara. A Inter lidera a competição aí com cinco pontos de vantagem pra cima da gente. O Napoli tem o mesmo número de pontos que a gente. O Milan tá em sexto e a Roma tá em nono. A Roma tá mal, mas não tá na zona de rebaixamento, né. Entendedores entenderão, velho. Eu acho que dá pra ganhar esse Campeonato Italiano sim. Com os reforços que a gente vai trazer a partir de agora. Na Champions League, a gente passou em primeiro do grupo aí. Com três vitórias e três empates. Cara, o Porto ficou em segundo. E nas oitavas de final, a gente vai enfrentar o Mônaco. E galera, só pra explicar rapidamente. Por exemplo, o Barzali aqui ofereceu propostas do Barcelona e do Real Madrid. E aparece ali como rejeitada. Mas não foi eu manualmente, tá ligado? Porque como a gente tava simulando o jogo, eu não tenho como dar uma resposta, né. Tá simulando, eu não tô controlando. E aí o jogo rejeita automaticamente. As propostas que chegaram agora foram do Carpe, por esse jovem Margiota aí. Por 600 mil, falou jovem. E o Marquisio, pelo jeito, vai pro Barcelona. Por 31 milhões, falou Marquisio. E fazer esse desafio com a Juventus tá sendo muito mais difícil, galera. Porque se liga com quanto de dinheiro que a gente ficou pra contratar. 185 milhões não é muito. Com o Real, com o Barça, com o Bayern, com o PSG, a gente tinha tipo 400 milhões, 450 milhões, tá ligado? Era muita coisa. E aqui a gente tá bem pobre, tá ligado? Bem falido aí. Vamos ter que gastar esse dinheiro com muita inteligência. Aquele jovem Margiota não quis ir pro Carpe. Já o Marquisio é o novo jogador do Barça, se junta ao Buffon lá nos Blaugranas. O Dortmund ofereceu 2 milhões e 700 mil nesse goleiro jovem Leali. E o Wolfsburg também, que é esse cara, ofereceram 2 milhões e 500, a gente aceita. E o Mandra agora aqui recebeu mais uma proposta agora do Groningen. E ele vai rejeitar, não vai querer ir, tenho certeza. Então nossa primeira transferência vai ser o zagueiro Koulibaly, que chega lá do Napoli. O cara é muito bom, chega por 60 milhões, tem um overall de 85, mas ele geralmente chega em 87, 88 em pouco tempo. De repente vai desenvolver bem com a gente, salário de 130 mil por semana, novo zagueiro da Juve, se liga aí. Aquele Leali não quis ir pro Borussia Dortmund e o Mandra agora não quis ir pro Groningen. Nosso próximo reforço é um jovem, o Kimmich aí, cara, vai desenvolver bastante e virar um dos melhores laterais direitos do game. Por isso a escolha por ele, tá ligado? Vai chegar por 47 milhões lá do Bayern, salário semanal de 125 mil. Novo lateral esquerdo da Juventus, olha aí ele com a camisa da Juve que da hora. O Dortmund quer mais um jovem nosso, agora esse Brinholi aqui, vamos aceitar uma oferta de 2 milhões e 350, lá em Floripa. Brinholi é nome de imobiliária, cara. E o nosso terceiro reforço vai ser o goleiro Handanovic, over 88, vindo lá da Inter, desfalcando o rival aí direto na briga pelo título. 64 milhões, um pouco caro, considerando que ele tem 33 anos, mas acho que ele consegue manter esse over, ou no máximo perder um umzinho de over aí durante essa temporada e a próxima. Então por esse valor de 165 mil de salário semanal, ele é o novo goleiro da Juve aí, o sucessor do Buffon. Tá aí o Handanovic apresentado. Chegou mais uma oferta por esse jovem Matiello aqui, cara, vamos aceitar. E o Barzali tá há seis meses de acabar o contrato dele com a gente, então ele recebeu uma proposta do Zenit aí pra assinar um pré-contrato, pelo jeito ele vai sair no final da temporada. O Standard Lied, que é o Serri, por 4 milhões, então vamos vender esse garoto. Aquele jovem Brinholi foi vendido pro Borussia Dortmund. E o nosso novo reforço, possivelmente o último, porque a grana tá acabando já, é o Thiago Silva, vai chegar do PSG por 28 milhões, salário de 175 mil por semana, novo zagueiro da Juve. E cara, o problema da Juventus aqui é, além de um orçamento de transferências mais baixo que em outros times, muitos dos melhores jogadores eram velhos, e por isso eles saíram por muito baixo, tá ligado? Tipo o Chiellini e o Buffon saíram por quase nada, apesar de serem os melhores jogadores do elenco. Então complica bastante na hora de contratar, porque eles saíram sem dar dinheiro pra gente, manja? E o Barzali vai mesmo assinar com o Zenit aí, assim que acabar a temporada. Aquele jovem Serri não quis ir pro Standard Lied. Final da janela de transferências, galera, e esse é um resumo do que aconteceu no clube. O Marquisio saiu aí por 30 milhões pro Barcelona, chegou o Colibali pra zaga aqui na Juve, chegou o Kimmich lá do Bayern, o Leali saiu pro Wolfsburg, o Randanovic chegou, o goleirão aí pra ser nosso titular, o Brinoli saiu pro Borussia Dortmund, o Thiago Silva também chegou pra zaga, e o Barzali vai pro Zenit assim que a temporada acabar. E o nosso elenco titular ficou assim, o Randanovic no gol, o Colibali fazendo dupla de zaga com o Thiago Silva, o Kimmich na direita com o Alexandre na esquerda, no meio Pianic, Matuidi e Kedira na ponta direita de bala, over 90 já, evoluiu rápido, o Higuaim perdeu um de over, e o Douglas Costa aqui na ponta esquerda, o nosso banco agora tá um pouquinho melhor, com o Bernardeschi, o Benatio, o Barzali e o Chesney aqui, mas enfraquecido ainda, infelizmente a Juve não tinha muita grana, cara. Até por isso eu fiz uma contratação que eu não faria normalmente, que é o Thiago Silva, porque ele é um cara que vai perder over, já tá um pouco velho, só que a gente precisava de um cara de nível altíssimo, por pouco dinheiro, tá ligado? Ele chegou por menos de 30 milhões, muito barato, por isso eu acho que vale a pena, mas, enfim, galera, eu acho que a gente não tá com força pra ir longe na Champions nessa temporada, e na temporada que vem, vai depender de se a gente consegue vender, tipo, um Higuaim, um Dybala por muita grana, caso contrário, vai ser difícil reforçar o elenco, mas vamos simular até o fim da temporada e ver o que acontece. Enquanto a gente vai simulando aqui até o final do campeonato italiano, eu já queria lembrar que a ideia do Aceitando Todas as Propostas não é minha, apesar de a série ter feito um sucesso bacana aqui no canal, né? A ideia é de um gringo chamado Jared HD, eu vou deixar o canal dele aí no card, que tá aparecendo agora, e também na descrição, quem quiser conferir lá, velho, eu acho sempre importante dar crédito pra quem criou a ideia das paradas, tá ligado? Chegamos ao final da temporada e olha a zica, cara, deixamos o título de escapar por 3 pontos, e a campeã, quem diria, foi a Lazio, mano, 79 pontos pra eles, nós ficamos em segundo lugar com 76, empatados com o Milan e a Inter, depois que a gente comprou o Randanovic deles, caíram aí pra quinto lugar, cara, decepcionante o segundo turno deles, mano, faltou 3 pontinhos, velho. Já na Supercopa da Itália, que é o primeiro torneio do ano aí, a gente venceu a Lazio por 2x1, já na Copa da Itália, a gente caiu pro Bolonha nas oitavas de final, que isso, e o campeão foi o Napoli. E na Champions League, a gente chegou a passar pelo Mônaco nas oitavas de final, mas não tivemos forças para derrubar o poderoso Real Madrid nas quartas, caímos aí por 4x1, depois o Real perdeu para o Atlético de Madrid, que foi pra final com o Bayern e venceu, quem diria, Atlético de Madrid, primeiro título da história do clube aí no game, e na vida real. E uma coisa muito bizarra que aconteceu enquanto a gente simulava, que eu queria mostrar pra vocês, é isso aqui, velho. O Porto ofereceu 135 milhões no de bala, mano, que transferência mais irrealista, cara. Como é que o FIFA deixa isso acontecer, tá ligado? Já pensou se a gente aceita que dá hora de bala indo pro Porto por essa grana toda? Então, por 3 pontos, a gente não conseguiu o nosso objetivo pra primeira temporada, fazer o quê, velho? Tentar melhorar na segunda, e torcer que a gente consiga ter mais grana aí pra fazer contratações de peso, simbora. E a nova temporada já começou com o Barzali deixando a Juve, ele foi pro Zenit. E a primeira proposta recebida nessa temporada já é pelo um jovem bom demais, aí o Bernadeschi vai pro Real Madrid por 49 milhões de euros. Falou, parceiro. E o Manchester United quer o Chesney por 25 milhões, então ele vai ser vendido também. O Bernadeschi deve amar muito a Juve mesmo, velho, porque ele não quis ir pro Real Madrid. Já o Chesney é o novo goleiro do Manchester United. E a gente tirou o Thiago Silva do PSG, e agora eles vieram tirar o Benatia daqui por 29 milhões, provavelmente ele vai fechar com o Paris. Olha aí a confirmação, o Benatia foi mesmo pro PSG. Chegou o momento que a gente tanto temia, cara. O Dybala recebeu mais uma proposta, dessa vez não estamos simulando, vamos ter que aceitar 128 milhões, ele vai pro Manchester United, provavelmente vamos torcer pra essa transferência não se concretizar, cara. Chegou uma oferta do Michelin pelo Kim aqui, 5 milhões e 700, vamos aceitar. E olha que notícia maravilhosa, Dybalinha não quis ir pro United, cara. Vai ficar na Juve, aí sim, cara. Outros jovens que recusaram transferências foram esse Pinsolho aqui e o Orsolini. E o Moise Kim também não quis ir pro Midtland, cara. Não sei o que tá acontecendo, mas nenhum jogador mais quer sair. No último vídeo com o Bayern, tinha muitos jogadores recusando sair também, e me falaram que poderia ser, porque o time tava com poucos jogadores aí pro elenco, mas não é o caso aqui, ó. Só de não relacionados, a gente tem 8, tá ligado? Então, eles não estariam recusando automaticamente, só pra não deixar o elenco desfalcado. O Lyon quer contratar esse Paul Lirola aqui por 11 milhões, então vai lá, parceiro. E o Bernardeschi recebeu mais uma proposta de transferências depois de recusar o Real Madrid. Agora vamos ver se ele aceita ou não ir pro Manchester City por 49 milhões. O Metz quer esse jovem Telo aqui por 3 milhões e 500, mas duvido que ele vai aceitar ir pra lá. Confirmado aí, o jovem Paul Lirola foi lá pro Lyon. O jovem Telo não quis ir pro Metz. Já o Bernardeschi saiu, mano. Foi apresentado lá no Manchester City. A janela vai se encaminhando pro final, e agora o Real Madrid, que é o Matuidi, ofereceram 25 milhões e 900 no cara. E o Liverpool também quer ele, cara. 33 milhões ofereceram mais que o Real, vamos aceitar também. Esse jovem Marrone recebeu uma proposta do Mechelen ali, mas com certeza ele não vai querer sair, não. Então, o tal do Marrone não quis ir pro Mechelen. Já o Kim aqui recebeu mais uma proposta do Dinamo de Moscou. Cara, a gente vai aceitar de novo, mas tá frustrante que nenhum desses jovens quer sair, tá ligado? Tá aí, mais uma vez, o Kim rejeitou se transferir. E o Matuidi, boladão aí, velho, rejeitou aí tanto pro Real Madrid quanto pro Liverpool. Vai ficar na Juve, boa garoto. Então, dessa vez, a gente teve muito menos jogadores saindo e também jogadores menos importantes, tá ligado? Acho que nenhum deles era titular. Então, saiu esse Lirola aqui, um jovem pro Lyon. O Chesney era reserva, foi pro Manchester United. O Benatia era reserva, foi pro PSG. E o Bernardeschi era reserva, foi pro Manchester City. E por curiosidade aí, velho, as transferências mais caras da janela. O Bale foi pro Chelsea por 93 milhões, caraca. E o Marquinhos do PSG pro Schalke 04 por 61 milhões. Nunca quis isso acontecer na vida real, parceiro. O Christensen aqui, em vários modos, carreiras que eu simulo, ele sempre vai pro Barcelona, é impressionante. Ele foi pra lá por 55 milhões. O Bernardeschi saiu aí pro Manchester City. O Coman pro Arsenal. Perim pro Napoli. E o Hazard pro Valencia. Então, olha como é que ficou o elenco pra temporada, galera. O Randanovic no gol. O Colibali fazendo dupla com o Thiago Silva. Só que, cara, o Thiago Silva já caiu pra over 84. Então, basicamente, foi uma péssima compra que eu fiz. E, cara, o Rovedes tava só emprestado aqui pra gente. Ele voltou lá pro Schalke 04. O Douglas Costa tava só emprestado aqui e voltou pro Bayern. Então, são duas perdas que eu não tinha falado, mas eles saíram também. Além do Barzali, que assinou com o Zenit. A gente tá muito fraco na zaga de novo, cara. Nossa senhora. O Kimmich aqui evoluiu bastante na direita. O Alexandre também tá muito bem na esquerda. O meio campo continua o mesmo. Pianic, Matuidi e Kedira. Mas eu acho que Kedira e Matuidi já perderam over. É um elenco muito velho da Juve, né, cara? Isso que complica. O Higuaín lá na frente também perdeu dois de over já. O Orsolini, cara. Infelizmente, um jovem tem que entrar aqui nos titulares. Porque a gente tá muito desfalcado. Não tem ninguém pra botar aqui. E na ponta direita, ele, a Joia, é o único que ainda, pô, mostra que é a Juventus... É o único que tem o nível da Juventus, tá ligado? Um craque aí pra jogar no time. Continua aqui o de Barinha. Rejeitou ele pro Manchester United. E do banco pra trás aqui, banco e não relacionados, tá muito fraco, galera. Não tem ninguém com over 80. Todos abaixo de 80. Os melhores aí são o Decilio e o Caldara aqui. Olha, tá triste, velho. Tá triste. Se a gente ficar perto da liderança após o primeiro turno do campeonato italiano, eu vou sinceramente me surpreender. E a gente vai ter que fazer milagre com pouco dinheiro na próxima janela de transferências pra conseguir contratar. Eu tô achando que com times assim, que são gigantes, mas tem menos grana, como a Juve, por exemplo, é complicado a gente botar o objetivo de ganhar champions, velho. Vai ser muito difícil, mas vamos tentar, galera. Vamos simular lá. Chegamos aqui em janeiro e mais uma vez nós estamos em segundo lugar na competição aqui no campeonato italiano. Dessa vez o líder é o Napoli, cara, com zero derrotas. Estão muito bem aí, 40 pontos. A gente vem em segundo com 34 pontos. O Milan logo atrás. A Roma continua mal. E a campeã da temporada passada, Lázio, tá em sexto, cara. Na Champions, nós passamos em primeiro no grupo aí com 14 pontos. O Porto ficou em segundo e no mata-mata aí nas oitavas de final a gente vai pegar o Bayern de Munique, ou seja, estamos arrombados. E o nosso orçamento pra contratações ficou assim, ó, 200 milhões pra trazer jogadores e 400 mil de salário. Não é muito, considerando que o nosso elenco tá bem zoado. E nessa janela de janeiro já apareceu uma proposta bizarra aí, cara. O Newcastle, que é o Thiago Silva, ofereceram 14 milhões. Esse pai, ele vai terminar a carreira lá na Premier League. E o nosso primeiro reforço vai ser pra zaga. Precisamos de um zagueiro de nível, cara. Então, Alderweireld, over 87, 40 milhões. Tá chegando aí, cara, com um salário semanal de 190 mil. Novo zagueiro da Juve, se liga. Olha aí o Alderweireld, Alderweireld, apresentado na Juve. E como faltam só seis meses aí de temporada pra acabar esse experimento aqui com a Juve, a gente pode contratar jogadores velhos, já que tem um overall alto, que eles conseguem chegar no nosso clube por muito pouca grana, tá ligado? Mesmo tendo um over bem alto. Então, o Modric aí, o geral dele é 87 ainda. Vai chegar por 29 milhões lá do Real Madrid. 240 mil de salário semanal. Novo meia aí da Juventus. Se liga aí, que da hora. Confirmado aí. Thiago Silva foi parar no telão. Novo jogador do Newcastle. E o Modric, apresentado aqui na Juve. E pra ponta esquerda, a gente não tem muita grana, mas vamos trazer ele, cara. Cristiano Ronaldo vai vir lá. Do Real Madrid, ele ainda tem 90 de over, apesar de estar perdendo o geral aí durante as temporadas. Por 92 milhões, salário de 390 mil por semana. Novo ponta esquerda titular aí da Juventus. Que da hora ver ele na camisa da Juve. Olha aí, o robôzão foi parar lá no telão, cara. Novo jogador da Juventus. E acho que vai ser a nossa última contratação, porque o dinheiro vai acabar, cara. Arturo Vidal volta do Bayern pra Juventus, né. Quem não lembra, acho que ele passou 4 anos na Juve antes de ir pra lá pro Bayern. E por 33 milhões, a gente repatria ele aí, cara. Ele ainda tem um overall de 86. Vai ganhar um salário semanal de 185 mil. Novo velho meia da Juventus aí. Tá aí, o Vidal foi parar lá no telão. Bem no finalzinho da janela, esse Tomás Rincon aqui recebeu uma proposta de 7 milhões do West Ham. Mas acho que não vai dar tempo de ele ir pra lá antes da janela fechar. E o Kedira vai pro Leipzig, assinou um pré-contrato. Mas como já vai ter acabado o vídeo aqui, pra gente não faz diferença. Finalizou a janela de transferências. E vamos dar uma passada geral aí, um resumo do que aconteceu com o nosso clube. O Alderweireld chegou lá do Tottenham pra ser o zagueiro titular. O Modric chegou do Real Madrid. O Thiago Silva foi pro Newcastle. Cristiano Ronaldo também chegou aqui, velho, que da hora. E o Vidal voltou aí pra Juve, vindo lá do Bayern. E o Kedira vai sair ao final da temporada. As transferências mais caras dessa janela justamente foi o Cristiano Ronaldo indo pra Juve aí. O Immobile, cara, dá lázio pro Real. Que da hora, velho. E o nosso elenco titular pro restante da temporada ficou assim. O Rondanovic no gol. A dupla de zaga, Kolibali e Alderweireldi. Na esquerda, o Alexandre. Na direita, o Kimmich. Então acho que a defesa ficou bem legal, tá ligado? No meio aqui a gente tem o Pjanic. O Modric, que já perdeu um pouco de over. Assim como o Vidal, aqui também titular. Na ponta esquerda, o Cristiano Ronaldo. Na frente, Higuaín. E na direita, o Dybala. Ou seja, galera, o time titular tá bem bom, tá ligado? A parte mais fraca é o meio campo. Mas também nem tão fraca assim. E o time titular tá de boa. O problema é que pra temporada tu precisa de ter elenco, tá ligado? E nosso elenco aqui tá muito fraco, se liga. No banco a gente tem mais aqui o Kedira e o Matuidi. Que também não são nada demais. Já estão um pouco velhos aqui no game. E o Decilho, que quebra um galho na lateral direita. O resto são jovens... Ah, o Caldara aqui também quebra um galho na zaga. O resto são jovens aí, nos não relacionados ainda mais, né? Vários jovens aí com over 70, 60 e poucos e tal. Não é o suficiente, eu acho, pra ganhar títulos. Principalmente a Champions. Mas a gente vai tentar, galera. Eu acho que com o tantinho de dinheiro que a gente tinha aí com a Juve. Muito pouca grana. A gente fez quase um milagre de conseguir deixar o time assim tão forte, tá ligado? Então, vamos simular até o fim da temporada e ver o que que acontece. De repente, o de balinha over 93 salva a gente aí. Chegamos ao final da temporada. E se na última temporada a gente perdeu o título por 3 pontos aqui na Itália. Dessa vez foi por 2, cara. Se liga. O Milan finalizou aí como campeão com 87 pontos. A gente ficou com 85, velho. Faltou muito pouco, na moral. O Napoli, que era o líder aí no primeiro turno. Ficou em terceiro. A Roma em quarto. Lazo em quinto. Inter em sexto. Já na Copa Itália, se liga, cara. A gente passou pelo Sassuolo nas oitavas. Pela Atalanta nas quartas. Pelo Milan nas semis. E na final, vamos pegar a Lazio. Eu vou simular daquele jeito que dá pra ver a simulação, tá ligado? Vamos lá. Então, tá aí Lazio e Juve, cara. Final da Copa da Itália. A Lazio, que foi campeã do campeonato italiano na nossa simulação na última temporada. O Cataldi abre o placar pra eles. Vamos lá, moçada. Nosso elenco é muito melhor, né? Sinceramente, o Dybali empatou pra gente. E o primeiro tempo vai acabando aí. Vidal tomou um amarelo. A Juve precisa de um título na temporada. Senão, imagina a Juventus passar um ano sem ganhar nada lá na Itália, mano. É tenso pra eles, né? E aí vai acabar o Juve. Ah, mano. Luiz Alberto 2x1. Perdemos o título da Copa da Itália. Que zica, mano. Com esse elenco aí, titular, cara. Pô. E na Champions, como eu bem imaginava, caímos nas oitavas de final pro Bayern, cara. 3x0. Os caras não deram chance pra gente. O Bayern, que seria o campeão no final das contas. Eles passaram pelo PSG, pelo Atlético de Madrid. E venceram o Tottenham por 1x0 na final da Champions aí, cara. Então, basicamente, galera. A gente não conseguiu nenhum título nessa simulação. De todos os vídeos de Aceitando Todas as Propostas. Esse foi com os piores resultados, tá ligado? A gente só ganhou uma Supercopa da Itália. E só, tá ligado? Nem um italianozinho, nem uma Copa da Itália, nem nada, mano. Muito triste, foi muito difícil fazer com a Juve aqui. Como um prêmio de consolação aí, a gente vê que o Dybala foi o artilheiro do Cautio da Série A italiana com 22 gols. Já na Champions, o artilheiro foi o Agüero. Um dos nossos melhores jogadores aí com 4 gols cada foram Higuaín e Cristiano Ronaldo. Em termos de números aí, o Dybala foi o artilheiro da Juventus na temporada com 25 gols. Depois o Higuaín com 17, Cristiano Ronaldo com 10 e o Alexandro, lateral esquerdo, com 9. Nas assistências foi parecido. O Dybala também, nosso líder aí, nosso melhor jogador, né? Claro, com 10 assistências. Cristiano Ronaldo deu 7 e o Kimmich 5, além do Pjanic, do Kedira e do Higuaín também com 5. E em termos de overall aí, cara, o Dybala, nosso melhor jogador com 93. O Cristiano Ronaldo tem 89, Colibali, Higuaín 88. Kimmich, Helder Varel de Alexandro, 87. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o like aí pra ajudar na divulgação do vídeo da série e do canal. Infelizmente, a gente não consiga os objetivos, mas é assim, cara. A vida é difícil, principalmente com pouco budget, com pouco orçamento. E aí pra fazer contratações, tá ligado? E se você chegou até o final aqui do vídeo e não tá inscrito no canal ainda, se inscreve que tem vídeo de FIFA 18 todos os dias. Você não vai se arrepender de se inscrever, parceiro. Chega mais com a gente pra acompanhar aqui, tá ligado? E por favor, também votem no card que tá aparecendo agora. Qual deve ser o próximo time pra gente fazer o desafio de aceitando todas as propostas. A gente vai ficando por aqui, velho. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí